... Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, pessoal, trago para vocês uma super dica de distância entre dois pontos voltada para o concurso da ESA. Para cima, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. E juntos, olha aí, isso tem que ser bem forte, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica MPP, você já está ligado. Vamos a algumas informações importantes. Na descrição do vídeo, pessoal, deixamos uma mini apostila para vocês de geometria analítica. É isso aí. Fizemos um resuminho teórico, um resumo teórico. E comentamos, colocamos também algumas questões comentadas para você praticar, para você ter mais conteúdos, mais conteúdos sobre esse assunto. Beleza? Então, aqui na descrição do vídeo tem essa mini apostila. Beleza? E além disso, é claro, não poderia deixar de colocar aqui o nosso curso da ESA 2019. Como eu sempre falo, esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Tá legal? No final da aula, eu falo, né? Eu te dou mais detalhes desse curso. Você que ainda não conhece, você que está querendo estudar para a ESA, você que quer ser aprovado. Então, cara, esse curso que preparamos com muito carinho vai ser a ponte para o seu sucesso. E claro, né, pessoal, inscreva-se em nosso canal e siga-nos nas nossas redes sociais. Em algum lugar aqui embaixo tem as nossas redes sociais. E caso você tenha alguma dúvida, né, ah, Marcão, eu não vou fazer a ESA, eu vou fazer outro concurso. Quero informações sobre esse curso. Então, cara, entre em contato com a gente. Está aqui embaixo o nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. É só você falar com a Carol. Show de bola? Beleza? Anotou tudinho aí? Então, vamos lá, que agora está valendo, pessoal. Está aqui as minhas redes sociais. Pô, Marcão, tem um cara maneiro. Quero bater um papinho, quero trocar uma ideia. Vai lá, que a gente bate um papinho, que a gente troca essa ideia. Agora, de verdade, pessoal, bola rolando no Maracanã. Deixa até olhar aqui para ver se tem ainda, né, carga aqui no microfone, porque às vezes eu estou falando aqui, não sai minha voz. mas é muito louco isso, cara, e vamos rumo. Tudo isso é por vocês, né? Toda essa dedicação, esse empenho, essas dicas aí, que a gente coloca diariamente, é para você, porque eu tenho certeza que esse ano é um ano de aprovação em massa aqui no Matemática para Passar. Matemática para Passar transformando a vida das pessoas. Isso não tem preço. Agora, vamos lá, pessoal. Olha aí a dica de GA, de geometria analítica. Considere os pontos A e B. A distância entre eles, cara, questãozinha clássica que cai tanto na ESA quanto na EAR. Questãozinha clássica. Vai entrar aí o método MPP. Qual é o método MPP? Tem método para isso aí, Matem? Não tem. Vamos lá. Qual é o bisu? Vou anotar aqui para vocês no cantinho. Caneta e papel na mão, cara. método MPP. Vamos lá. O que diz o método MPP? Para você memorizar a formulazinha, para guardar aqui, dar aquele print na tua mente. Vamos lá. Se liga aqui na parada. Distância ao quadrado, distância ao quadrado é igual, olha o que eu vou escrever aqui, é igual ao somatório somatório acho que é aqui, somatório somatório das diferenças somatório das diferenças ao quadrado. Tá? Então, pessoal, grave isso aí. distância entre dois pontos ao quadrado é igual ao somatório das diferenças ao quadrado. Printou isso daí na tua mente, cara? Agora, vamos colocar em prática. Eu sei que você está aí agoniado. Somatório das diferenças de quem? Pô, Marcos, isso é muito louco. Cara, eu estou aqui... Calma, segura a onda aí. Engole o choro. Calma. A gente vai trocar essa ideia agora, né? Inicialmente, eu quero que você anote isso aqui. Distância ao quadrado é igual o somatório das diferenças ao quadrado. Ficou claro? Vamos lá, pessoal. Como é que vai ficar essa diferença aí ao quadrado? É muito simples. Ele está querendo a distância entre esses dois pontos. Então, vamos lá. Distância ao quadrado é igual o somatório da diferença. O que seria essa diferença? Vamos lá. É a diferença entre as coordenadas de um ponto com o outro. Então, vamos lá. Começando aqui. A gente começa sempre pelo x. Diferença. Vai ser o x de um menos o x do outro. Não é isso? Diferença. Somatório das diferenças ao quadrado. Diferença de quem? Das coordenadas. Então, inicialmente, a gente começa pelo primeiro, que é o x. Então, vai ser o x de um menos o x do outro. Só que isso, pessoal, ao quadrado. É o somatório. Mais, olha lá. Somatório das diferenças ao quadrado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer com as coordenadas, com a outra coordenada, que é o y. Então, agora, vai ser o y de um menos o y do outro. Só que isso elevado o quê? ao quadrado. Então, pessoal, tanto faz ser de a para b, né? Ser de a para b ou de b para a. No caso aqui, eu fui de b para a. Beleza? Então, somatório das diferenças o quê? Ao quadrado. Acabou. Aí, é goleado. Distância ao quadrado vai ser igual. Se liga aí no método. 8 menos 2. Quanto é que dá 8 menos 2? 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado. mais 0 menos 8. Vai dar menos 8. O quê? Ao quadrado. Tudo lindo. Vamos lá. Segue o fluxo. 6 ao quadrado, 36. Menos 8 ao quadrado. Vai dar mais 64. Então, não tem problema nenhum. É? Mais com mais, vai dar mais. Não tem problema nenhum. Aí, ficou fácil, pessoal. 64 mais 36 vai dar 100. Dia lindo. Distância entre dois pontos vai ser igual à raiz de 100 que vai dar quanto? Nesse caso. 10. Olhando lá as opções, gabarito. Letra D. De Deus. Beleza? Show de bola. Gostaram dessa dica? Distância entre dois pontos. Distância ao quadrado. Já montamos a fórmula de um jeito mais agradável. Distância ao quadrado. O que é a distância ao quadrado? É o somatório das diferenças ao quadrado. O que seria essas diferenças? É a diferença entre as coordenadas. A primeira é o x, a segunda é o y. Então, vamos lá. x de 1 menos o x do outro. 8 menos 2. Só que tem que estar sempre o quê? Ao quadrado. somatório. Mais, né? Qual é a outra coordenada? É o y. Vai ser o y de 1 menos o y do outro. 0 menos 8. Ao quadrado. Aí, foi matemática básica. Desenvolvendo ali as quantinhas. Show de bola? Pessoal, gostaram dessa dica? Deixe aqui nos comentários o que você achou. O mais importante. Vamos fazer o seguinte. Deixe aqui nos comentários qual o concurso que você pretende fazer. O concurso. Qual o concurso que você está se preparando. E qual a dica que você quer. Tá? Qual é a dica que você quer. E se você está se preparando para a ESA e quer ser aprovado com o melhor curso de matemática do Brasil, peço um minutinho para a gente trocar uma ideia. Beleza? Vamos lá. Vou apagar aqui. E claro, pessoal, não deixe, se você gostou dessa dica, dessa aula, não deixe de dar o seu gostei. Beleza? Vamos lá, pessoal. ESA. Vou colocar aqui. ESA 2019. Tá? Vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui do nosso curso da ESA 2019. Show de bola? Se você chegou até aqui, com certeza você está interessado. Então, se você ainda não viu eu falando do curso da ESA e você quer estudar, você quer ser aprovado, cara, fique ligado. Eu vou falar aqui rapidamente. Por que que o nosso curso, eu falo para vocês que é o melhor do Brasil? Vamos lá. O que que nós oferecemos para os nossos alunos? Vamos lá, pessoal. Primeiro passo. A gente oferece um curso de nivelamento. Porque nós entendemos que realmente a base escolar, enfim, como é que o cara vai aprender? Vamos lá. Vamos direto ao ponto. Como é que o cara vai aprender função exponencial, equação exponencial, que é um assunto que cai direto na ESA, até mesmo o logaritmo, se o cara não sabe potência? Então, aqui a gente ficou pensando, Renato, cara, a gente tem que voltar. Às vezes, na vida, a gente tem que dar um passo atrás para você dar vários passos à frente. Então, a gente pensou, vamos ter que voltar. Então, pensando nisso, pensando em vocês, criamos um curso de nivelamento, um curso de matemática básica. A gente vai lá, soma, subtração, fração, potência, equação do primeiro, do segundo grau. Enfim, a gente volta com aquela matemática básica. Então, já é um ponto mega positivo do nosso curso, esse cursinho de nivelamento. Beleza. além desse curso de nivelamento, nosso aluno terá direito a um curso teórico, de acordo com a edital da ESA e com todas as mudanças que tiveram aí. Então, tem um nivelamento, próximo passo, é o curso teórico. E para você praticar, você tem que seguir isso aqui. Fez o nivelamento, fez o teórico, chegou a hora de praticar, de exercitar. Colocamos, já está gravado lá para vocês, 13 simulados e a correção das duas últimas provas da ESA. As provas mais recentes, as duas últimas provas da ESA. Claro que serão inseridas aí mais aulas, enfim, mais coisas. Com certeza, vai tudo no bolo. E além disso, até nos outros vídeos eu esqueci de falar, o cara também leva aí os aulões ao vivo. Temos aulões ao vivo aí toda semana. Os aulões ao vivo também acontecem lá para vocês. Você pode assistir dentro do seu próprio curso. Se você não quer assistir lá no YouTube, você pode assistir no seu próprio curso. Então, tem também os aulões ao vivo, que toda semana vai entrar um aulão lá no seu curso. Beleza? Se parássemos aqui, pessoal, é isso aí, Pô, Marcão, já seria o melhor curso do Brasil, mas fomos além. O que nós estamos aí oferecendo para você além disso? O famoso bônus. Nossos alunos levarão aí de bônus, está levando de bônus, seis apostilas comentadas, comentadas, Marcão, comentadas, em PDF de vários assuntos da matemática, de temas, vários temas ali, certeiros, que com certeza vão estar na sua prova. Está aqui, nessas seis apostilas comentadas. Essas seis apostilas, pessoal, totalizam mais de 500 exercícios, mais de 500 questões. Então, aqui, já é um diferencial. Você vai ter ainda essa apostila. E para completar, ou melhor, para finalizar o nosso bônus, chega, vamos colocar para vocês cinco simulados, cinco simulados interativos e exclusivos, só para quem é nosso aluno. Como se fosse o treinamento real da prova. Marcão, fala devagar isso aí para a gente, que me interessou. Pessoal, cinco simulados como se fosse o treinamento real da prova. Por quê? Nesse simulado, ele é todo interativo. Tem um temporizador. vai ali medir. E, realmente, você vai vendo o tempo, aquela sensação que o tempo está acabando, como se fosse na prova. As questões, sempre no nível da ESA, ou até mais um pouquinho puxado, para você ver como você está naquela matéria. E, com certeza, pessoal, esses simulados interativos fazem toda a diferença na hora da prova. Por quê? Você vai estar treinando ali. Então, na hora da prova, que é o dia, que vai estar valendo, você já vai estar preparado. Então, a gente pensa em tudo isso para, na hora, você não titubear. Pessoal, imagina, você chegar na prova da ESA e olhar a prova de matemática, que realmente é o que reprova. você olhar aquela prova e ver que ali está tudo o que você estudou e que o método MPP vai te levar à aprovação, isso aí é sensacional, pessoal. Você já sente até um alívio, porque você vai folheando lá a prova, caraca, a primeira eu já sei, método MPP, a segunda é método, a terceira, pá, pá, pá. Cara, é só alegria. Venha ser aprovado, venha estudar conosco. Qualquer dúvida, entre em contato pela nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp, que está aqui embaixo. Cara, não perca tempo. Venha estudar com quem aprova. Venha estudar conosco. Venha fazer parte da família MPP. Beleza? Pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Te espero lá no curso. Valeu, pessoal.